40 estudantes dinamarqueses ficaram feridos em resultado de um acidente com o autocarro em que seguiam. O veículo de dois andares é manteu numa pequena ponte ferroviária em Munique este domingo. Entre as quatro dezenas de feridos está uma rapariga de 17 anos que foi hospitalizada em estado grave, com lesões na cabeça e na coluna.